Prazer é nosso. Presidente, vou começar falando da pandemia, porque afinal é o tema mais recente, no início da pandemia eu tive o prazer de bater um papo com o senhor, com algumas autoridades locais, empresários também, gestores e todos, falando como naquele momento, inclusive, os senhores estavam tratando de acalmar os ânimos, dar apoio dentro das suas instituições. E aí eu queria que o senhor falasse do início da pandemia até aqui, como foi a gestão do judiciário e como ela está hoje. Essa pandemia realmente foi uma tragédia em todo o Brasil. Afetou, Virgínia, todos os serviços, o comércio, a indústria e também, logicamente, o judiciário. O judiciário se preparou antes da pandemia, através do processo eletrônico. Então foi graças ao processo judicial eletrônico, tanto judicial quanto administrativo. Por exemplo, aqui no Tribunal do Estado do Piauí, nós temos o processo judicial eletrônico e todos os processos administrativos que tramitam no Tribunal de Justiça são também de forma eletrônica. Daí porque não houve significativo atraso na prestação judicial. É evidente, nós temos que reconhecer. Houve prejuízo porque muitas audiências não foram realizadas e, sobretudo, Virgínia, os processos da área criminal sofreram grande paralisação. Nós temos que reconhecer esse grave, não tínhamos ainda o processo judicial eletrônico na área criminal, mas na área cível, para surpresa nossa, em todo o Brasil, houve até o incremento da produtividade. O que é um ponto super positivo, porque nós sabemos que, em momento de pandemia, essa área é fundamental. Nós temos situações, por exemplo, de guarda de crianças, em uma série de situações que a área cível, nesse momento, foi muito pontual e significativa à atuação. É, presidente. E aí nós temos aí, dentro desse quadro todo, o senhor falou aí que algumas questões acabaram sendo prejudicadas, a área criminal, como o senhor falou, e que a área cível, a situação foi mais ágil diante da pandemia, julgamento de processos, enfim. Mas, dentro disso, o Tribunal, a Justiça do Piauí, já vinha caminhando com celeridade, de acordo com medidas tomadas pela Presidência. O que o senhor avalia como sendo muito importante, vamos dizer assim, ações da sugestão foram muito importantes para responder uma demanda que é muito urgente da população, que é a celeridade na resposta da Justiça. Exatamente. Nós temos que ver, Virgínia, que o poder judiciário é um poder que presta serviço. Então, o escopo, a finalidade do poder judiciário, da Justiça, é prestar a jurisdição, é entregar a jurisdição, é restabelecer a paz social. Nesse meu mandato de dois anos, eu destaco grandes avanços com relação à produtividade, com relação à melhoria da estrutura, com a inauguração de vários fóruns, nomeação de novos servidores, nomeação de novos juízes. O que eu destaco, fundamentalmente, na nossa gestão, nesses dois anos, foi a implantação, Virgínia, de uma ferramenta muito importante, que é o plenário virtual. O que é o plenário virtual? É o julgamento eletrônico. Nós sabemos que o Tribunal do Piauí é composto do Tribunal Pleno, que são todos os vindos desembargadores, e nós temos mais seis câmaras, quatro cíveis e duas criminais, e seis de direito público. Com a implantação dessa plataforma virtual, nós pegamos uma ferramenta do Tribunal de Brasília, que houve um incremento significativo no segundo grau. Um avanço muito grande, Virgínia. Então, eu quero destacar, na minha gestão, se me perguntarem qual foi a marca que eu vou deixar, foi a implantação deste plenário virtual. Pergunte a qualquer um dos advogados, que eles vão dizer, houve sim um aumento, uma celeridade processual, no segundo grau de jurisdição, no Tribunal de Justiça, graças, naturalmente, ao empenho de cara desbargador, e essa ferramenta eletrônica, moderna, avançada, que trouxe significativa melhoria para o nosso judiciário. E aí, dentro desse contexto, presidente, a gente fica analisando tudo isso, a questão da celeridade, o senhor falou que é um marco importante, mas tem também algo que é muito esperado pela população, que agora, em dezembro, o senhor vai conduzir o judiciário a uma sede nova, um palácio da justiça e estrutura realmente invejável, né? Exatamente. Para você ter ideia, o nosso Tribunal de Justiça, Virgínia, foi criado em 1891, no dia 1º de outubro. Portanto, nós temos 129 anos de existência. Durante mais de um século, o tribunal terá agora a 4ª sede definitiva. O tribunal foi instalado em 1891, funcionou inicialmente, onde hoje é o Lux Hotel do Piauí, depois foi para o Museu do Piauí, ali próximo, na Praça Deodoro, depois, em 1975, no governo do Alberto Silva, veio para a sede atual, o Tribunal de Justiça atual, e agora nós vamos inaugurar, no dia 7 de dezembro, uma nova sede moderna e foi toda idealizada pelo próprio Departamento de Engenharia do Tribunal de Justiça. Nós temos que destacar o empenho dos engenheiros, dos arquitetos, do próprio Tribunal de Justiça, que vamos dar ao Estado do Piauí uma nova sede belíssima, mais ampla, com um grande número de estacionamentos, são quase 900 vagas de estacionamento, porque a atual sede já estava muito polarizada ali, perto do centro de convenções. Então, nós é o presente do Poder Judiciário ao Estado do Piauí e à capital Terezinha, que vai ser um novo cartão postal da cidade de Terezinha. Antes do fim da sua gestão, Presidente, o senhor tem ainda obras a inaugurar. Que obras são essas? Pois é, nós vamos inaugurar, Virginia, no próximo dia 23, o novo fórum da região, da cidade de Picos. Picos é uma cidade modelo, é um polo econômico muito bom, polo de serviço, de saúde também, universitário, e vai ser o maior fórum do interior do Estado do Piauí. É o maior investimento que o Judiciário já fez nesses rúdios 100 anos no interior do Estado do Piauí. É um prédio belíssimo, de três pavimentos. Nós já autorizamos, inclusive, a mudança provisória e, no dia 23, vamos inaugurar e vamos entregar ao povo de Picos, aos advogados, em toda aquela região, um belíssimo prédio, com nova estrutura, para conforto dos advogados e das pessoas que procuram o Poder Judiciário. E, além de Picos, tem ainda, desses últimos meses, que inaugurações aconteceram agora nesse primeiro e segundo semestre desse ano? Além de Picos, como eu falei, que é a maior obra do interior do Estado do Piauí dos últimos 100 anos, vamos inaugurar também um belíssimo fórum na cidade de Esperantina. Tem um prédio antigo, histórico, no centro da cidade, foi readaptado e ficou muito bonito. Então, vamos inaugurar ainda em dezembro também o fórum de Esperantina e a grande reforma do fórum da cidade de São Raimundo Nato, na região da Serra da Capivara. É um prédio também moderno, mas que não tinha elevadores, houve rachaduras, houve uma reforma completa pelo Departamento de Engenharia do Tribunal de Justiça e vamos inaugurar também durante todo o mês de dezembro. São as quatro grandes obras que nós vamos entregar no final do nosso mandato. Nós entregamos antes, Virgina, por causa da pandemia, né? Da pandemia, é. É. O tribunal era para ser entregue em julho, agosto, houve um atraso em razão da pandemia, mas já está totalmente concluído o prédio, estamos colocando os móveis agora e vamos inaugurar no dia 7 de dezembro o novo Tribunal de Justiça no Piauí. É, presidente, agora um assunto da atualidade que eu não tinha entrevistado o senhor depois desse acontecimento, eu não pude deixar de tocar no assunto com o senhor, que nós vimos o sistema de informática do STJ, que foi atacado por hackers. E aí, todo mundo ficou naquele questionamento. Nossa, se acontecesse algo similar ou se era possível acontecer na Justiça do Piauí? É, o Tribunal do Piauí, nós temos uma particularidade. Quatro tribunais do Brasil, então, todo o nosso arquivo, nosso sistema, está armazenado hoje no CNJ, né? Nas nuvens. Então, caso houver um ataque dos hackers, nós estaríamos protegidos. E, recentemente, Virginia, nós adquirimos, o Tribunal do Piauí adquiriu uma ferramenta firewall, que é justamente para evitar esses ataques. Foi um investimento alto de R$ 2,1 milhões que o Tribunal fez recentemente para evitar esse tipo de ataque. Hoje mesmo, já tomei conhecimento que o Tribunal do Rio Grande do Sul sofreu um ataque de hackers hoje pela manhã. Não. No Rio Grande do Sul. Exatamente. Quer dizer, nenhum tribunal, nenhuma instituição está livre da ação de hackers nesse mundo que vivemos hoje. Então, é uma notícia muito boa saber que o sistema está todo salvo, e que não haverá nenhum problema, a população não precisa, caso um dia pudesse acontecer, não existiria essa possibilidade. Presidente, para encerrar, tem essa expectativa que deve se consolidar em breve de um tribunal totalmente digital, né? Exatamente. Nós esperamos, Virginia, que a partir do dia 7 de janeiro, lá na nova sede do Tribunal de Justiça, não tenha processo mais de papel. Evidentemente, no primeiro grau, nas varas, ainda vai continuar alguns processos na área criminal. Mas já o CNJ já liberou a nova ferramenta PJE Eletrônico. Então, todos os processos criminais serão também digitalizados. Mas no Tribunal de Justiça, na sede do Tribunal de Justiça, não haverá mais processo de papel. É 100% digital. É uma nova justiça do Piauí, poder judiciário 100% digital, tanto na área administrativa, quanto na área processual, tanto cível quanto criminal. Essa é a boa notícia que vamos dar ao povo do Estado do Piauí, um tribunal moderno, um poder judiciário eficiente, 100% digital. E de sede nova, né, presidente? E de sede nova, móveis novos, equipamentos novos, se Deus quiser. Muito bem. Presidente, queria lhe agradecer. Eu comecei com o desembargador Sebastião Ribeiro Martins, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, com avaliação da sua gestão, metas importantes de atendimento à população, nova estrutura da população e a questão tecnológica em avanço, que é muito importante para chegar até a ponta, né, que é a comunidade que precisa da prestação.